A partir do ano que vem, o Sistema Único de Saúde terá vacina contra a catapora. Serão investidos 127 milhões de reais para a compra das doses. A repórter Ana Gabriela Salles está com o Ministro da Saúde e ao vivo tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. A vacina começa a ser disponibilizada em agosto do ano que vem pela Rede Pública de Saúde. A expectativa é produzir 4 milhões e 500 mil doses por ano. Ao meu lado, o Ministro Alexandre Padilha tem mais informações para a gente. Boa noite, Ministro. Bom, qual a importância dessa medida de produção da vacina contra a catapora? Ainda é uma doença perigosa no país? Por ano, nós temos cerca de 11 mil internações ainda pela catapora. E a importância dessa nova vacina que nós vamos produzir aqui no Brasil pela Fiocruz é que com ela nós vamos juntar 4 doenças e proteger as nossas crianças com apenas uma picada. E as outras doenças já são contempladas em outra vacina, mas a novidade agora é a catapora, né? Basta ir então ao posto de saúde no ano que vem que vai ser imunizada a criança. De que idade? Nós vamos juntar a tríplice viral, que é para o sarampo, cachumba e rubeula, com a da catapora, que é a varicela, fazendo a tetraviral. A incorporação no SUS vai ser no segundo semestre de 2013. Porque no segundo semestre nós fazemos a campanha multivacinal, como nós estamos fazendo esse ano. No primeiro semestre é a campanha que chama atenção para pólio. E no segundo semestre desse ano, agora estamos fazendo a campanha multivacinal, introduzindo duas novas vacinas, que é a penta valente e a polinjetável. E no ano de 2013, vamos incorporar na campanha multivacinal, no segundo semestre, a novidade vai ser a tetraviral, 4 doenças e apenas uma picada de proteção. E essa parceria aí da Fiocruz, Ministério da Saúde, também gera economia para a aquisição dessas vacinas? É muito importante passarmos a produzir aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, essa vacina da catapora, o valor dela hoje no mercado brasileiro é cerca de R$ 150,00. Com essa parceria do Ministério da Saúde, com a Fiocruz e com a indústria internacional que detém o conhecimento da vacina da catapora, nós vamos produzir uma vacina para 4 doenças por R$ 28,00 o custo unitário dela. Ministro, obrigada pela participação ao vivo.